Diga pro seu irmão que tá do seu lado isso Aguenta firme Aguenta firme, meu irmão Aguenta firme, meu filho Mesmo que os meus olhos não consigam ver Ainda que o mundo não consiga crer Eu fui feito para ser um vencedor A vitória chegará É preciso fé e forças pra lutar Foi o próprio Cristo que nos ensinou A insistir na oração e no clamor Em Jesus nós somos mais que vencedores A vitória chegará É preciso fé e forças Aguenta firme A tua hora vai chegar Aguenta firme Não desista de lutar Acredita Nosso Deus está ouvindo seu clamor E insistir na oração É a certeza que serás É a certeza que serás um vencedor Para ser um vencedor A vitória chegará É a certeza que serás É a certeza que serás um vencedor É a certeza que serás um vencedor Foi na cruz que Cristo foi o vencedor É a certeza que serás um vencedor É a certeza que serás um vencedor É a certeza que serás um vencedor É a certeza que